Aqui na área de pesquisa da UTF-PR em Pato Branco, o experimento com maçãs tem como objetivo testar variedades aprovadas em outros lugares com o clima mais frio e novas as chamadas seleções que estão em fase de avaliação para se tornarem variedades comerciais. Todas as pesquisas da UTF-PR têm parcerias. Com o persegueiro, com a Embrapa, com a videira também, Embrapa. Lá no IDR a gente desenvolve já com um pool de instituições, são vários experimentos lá. Aqui variedades já conhecidas e produzidas como a Monalisa e a Luisa da IPAGRE, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e que já são cultivadas em diversas partes do mundo. E também a Gala, que é da Nova Zelândia, e a Eva, que é do Iapar, atual IDR, também variedades já plantadas em vários lugares. Agora nós estamos com um material novo que a gente chama de baixa necessidade de frio. Por isso que nós introduzimos aqui em Pato Branco, que é M3, M4 e M8. O estudo é amplo, desde o porta-encherto, que neste caso avalia dois. O primeiro, que está enterrado, é uma planta e o segundo, chamado de filtro ou inter-encherto, é de outra planta. E só depois vem a copa, que é a variedade da maçã. A forma de conduzir o pomar também é estudado. Aqui, o chamado muro frutal. Não é uma árvore que tem ramos em todas as dimensões. A gente só vai deixar dimensões no sentido da linha, não na entrelinha. Por isso o muro frutal. O estudo tem interesse mundial, como o da Europa, que já sente o problema do aumento das temperaturas. O frio lá sempre foi muito rigoroso. De 1985 para cá, já aumentou 1,5 graus na média durante os meses frios de inverno. E isso tem provocado, nas cultivares que são plantadas lá, um eratismo, uma dificuldade de brotação e floração. Algo que a gente já convive no Brasil desde que nós iniciamos plantar macieira. Porque aqui o inverno é naturalmente mais ameno, menos rigoroso. Então, toda pesquisa que a gente faz aqui, que procura entender o processo de brotação, de floração, de frutificação, eles têm muita curiosidade lá. Porque provavelmente, dentro de 50 anos, a tendência é que lá esteja um clima tão parecido quanto o nosso é hoje aqui. Um dos estudantes que acompanham as pesquisas na prática, aqui no Pomar, é o acadêmico do segundo ano de agronomia da UTF-PR em Pato Branco, Miguel Gustavo de Oliveira. Para ele, esta experiência o despertou para a ciência, para a pesquisa. Esse experimento me conduziu a despertar um bom conhecimento sobre a experimentação agrícola, parte da estatística e tudo mais, escrever resumos e artigos. E também trabalhar muito com a fala, fazer com que as outras pessoas, elas entendam que o conhecimento científico, ele é muito importante para o desenvolvimento da nossa agricultura, principalmente no setor da fruticultura, no caso. Despertou um cientista, pesquisador em você? Ah, literalmente foi isso que despertou, né? Sempre tive interesse na área científica, assim, e tudo que é novo para mim eu estou abraçando, né? A gente que é novo, a gente abraça tudo que é novo, né? E a maçã foi uma coisa nova para mim e eu, literalmente, me apaixonei pelo que faço aqui. E a maçã foi uma coisa nova para mim e eu, literalmente, me apaixonei pelo que faço aqui.